Vamos agora conversar com a Daya Oliveira, porque nesta quarta-feira acontece então aqui em Três Lagoas a audiência de prerrogativa da OAB de Mato Grosso do Sul. E é pra lá então que a gente vai agora conversar com a Daya Oliveira, que está no local, pra falar um pouco desse trabalho da OAB aqui no Estado. Daya, minha querida, bom dia com você. Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a todos na audiência do TVC. Agora, desta quarta-feira, olha, Rude, estou aqui na sede da OAB de Três Lagoas, segunda subseção de Três Lagoas. Ao meu lado está o Bito Pereira, o advogado Luiz Pereira. Como é conhecido, né, Bito Pereira, ele vai assumir um pouco mais tarde, às 18h30 exatamente, a presidência da OAB do Estado de Mato Grosso do Sul. E é justamente sobre este trabalho que nós falaremos agora, Rude. Porque esta audiência de prerrogativa discute e fortalece a classe dos advogados. E, consequentemente, isso resulta no melhor trabalho prestado à sociedade. Bito, bom dia, muito obrigada por essa entrevista. Qual a importância desta realização da prerrogativa? E fortalecendo a classe dos advogados, uma classe que sempre esteve aí na vanguarda de momentos importantes da sociedade, consequentemente ajuda nessa prestação de um melhor serviço à sociedade. Bom dia. Muito bom dia. É sempre um prazer estar aqui nessa belíssima cidade de Três Lagoas. Sempre que venho sou muito bem recebido pela advocacia de Três Lagoas, de toda a região. Essa é uma data muito importante para o OAB de Mato Grosso do Sul, por dois motivos. Nós estamos aqui para participar da posse do presidente Tiago, que está aqui ao meu lado. Hoje às 18h30, momento de muita honra para toda a advocacia de Mato Grosso do Sul e dessa belíssima subsessão. E também agora, nesse exato momento, estamos aqui na sede do OAB de Três Lagoas realizando a nossa caravana de prerrogativas. Me permita explicar a sua audiência, que é formada também por pessoas que não são advogados ou advogadas, para que compreendam a importância da caravana das prerrogativas. Nós, advogados e advogadas, por força da Constituição, temos o papel de ser o guardião advogado. Ele é o guardião do Estado Democrático e Direito. A Constituição Federal prevê que sem advocacia não se faz justiça. Então, todo cidadão, quando ele sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, e ele precisa constituir um advogado para defendê-lo, ele precisa de um advogado que tenha plenas condições de trabalho, cujas prerrogativas, cujas condições de trabalho sejam respeitadas. E esse é o objetivo da caravana, ouvir quais são as demandas da advocacia de Três Lagoas e como a OAB pode exercer o seu dever institucional de resolver esses problemas. E quando nós fazemos isso, é necessário frisar, nós estamos pensando na advocacia, mas pensando, sobretudo, em toda a população. Porque, repito, quando um advogado é chamado a defender um cliente que sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, que precisa da intervenção do Poder Judiciário para resolver aquilo que ele não conseguiu resolver antes de reclamar o Judiciário, ele precisa de um advogado que tenha condições plenas de trabalho. Ele precisa de uma justiça que, cumprindo um papel constitucional, porque isso é previsto no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, tenha um processo com duração razoável. Esse é um dever constitucional, esse é um dever que a OAB busca assegurar para todo o cidadão brasileiro. Repito, outra pergunta que eu gostaria de falar, que não se atém somente à prerrogativa, mas aproveitando a sua presença aqui em Três Lagoas. Ano de eleição a nível de Brasil, a nível de Estado também. Gostaria de saber do trabalho da comissão formada por advogados para a fiscalização desse processo eleitoral aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. A OAB, ao longo da sua história de mais de 90 anos, sempre esteve na vanguarda dos momentos mais marcantes da história brasileira. E sempre com um papel muito definido no nosso estatuto, defender a Constituição Federal. E no ano de eleição, a OAB exercerá esse papel. De que modo? Nós temos, tanto nacionalmente como nas seccionais, nos Estados, comissões eleitorais que são presididas por um advogado ou por uma advogada indicada para o seu respectivo presidente e que tem o papel, nesse momento, de fiscalização de eleições. Com qual objetivo? Cumprir a Constituição Federal, para que tenhamos a manutenção do Estado Democrático de Direito. E a OAB sempre o fez e o fará isso de maneira apartidária. Sempre pensando na coletividade, no interesse geral, que é de todos nós, de manter institucionalmente a democracia brasileira. E a OAB sempre cumpriu esse papel e o fará novamente em 2022. Bito, muito obrigada. Mais uma vez quero parabenizá-lo pela eleição à frente da presidente da OAB aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Desejar um excelente trabalho. Eu sei que é um desafio, mas você, com 22 anos de carreira, acredito que tem um trabalho belo a ser desenvolvido pela frente. Muito obrigada. Eu gostaria de falar também, Rude, com o Tiago Vinícius, o advogado Tiago Vinícius, que, corrigindo hoje, às 18h30, vai assumir a presidência da OAB, segunda subseção aqui de Três Lagoas. Bom dia, Tiago. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Tiago, qual a importância dessa prerrogativa ser realizada aqui em Três Lagoas e o que a população três-lagoense pode esperar aí dessa classe de advogados através dessa discussão do fortalecimento da classe? Bom dia, Daiane. Bom dia a todos que nos assistem pelo grupo RCN de Comunicação. É uma alegria muito grande receber aqui em Três Lagoas a caravana de prerrogativas da nossa seccional. Demonstra a grande importância que se dá no âmbito de toda a seccional para o respeito, liberdade de atuação do advogado, independência na atuação do advogado. Nós ficamos felizes em receber essa caravana e tenho certeza que essa audiência pública que nós estamos realizando aqui com a advocacia vai trazer muitos frutos. Nós vamos poder, junto aos órgãos que foram mencionados, buscar melhoria no dia a dia da profissão da advocacia. Quais os desafios, Tiago, à frente deste trabalho aí que você visualiza e os seus objetivos também para fortalecer a OAB, que é uma instituição tão importante? Daiane, atuando já na OAB, na gestão anterior, na qual eu tive a honra de ser vice-presidente, nós sempre buscamos aproximação com as instituições e a garantir o direito do cidadão de ter um amplo acesso à justiça. E a nossa instituição, que teve várias pessoas antes de nós trabalhando, buscando garantir a democracia, como foi bem dito pelo Bito Pereira, prossegue na sua missão constitucional de garantir, no âmbito profissional do advogado, a liberdade e a independência na atuação. E, junto à sociedade, a garantia dos direitos fundamentais, das liberdades individuais e a própria democracia. É a nossa missão constitucional. E hoje, às 18h30, será a posse, sua posse definitiva. Fico muito feliz em ter sido escolhido pela advocacia para poder representar a advocacia de Três Lagoas, Brasilândia e Selvíria, por esse triênio, pelos próximos três anos. Me sinto honrado e espero estar à altura desse desafio e poder, nesse período, fazer o melhor possível e recompensar a classe pela confiança que foi depositada em nosso grupo. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por esse esclarecimento, sua participação aqui em nosso programa ao vivo aqui da OB de Três Lagoas. Quero parabenizá-lo também pela sua eleição, desejar um excelente trabalho, sei que é um grande desafio, mas tenho um know-how, experiência também para atuar na área. Boa sorte e sucesso. Rúdi, eu volto com você aí no estúdio, tá? Amanhã nós traremos uma matéria completa sobre esta audiência que ainda acontece aqui na sede da OB de Três Lagoas também, para que a sociedade conheça um pouco mais dos trabalhos da OB e também possa ter essa aproximação, uma aproximação ainda maior em relação aos trabalhos e o que vem pela frente aos serviços que são prestados por essa classe tão importante para a sociedade, para todo o país. Volto com você, Rúdi.